Música Ué? Hoje vai ser uma festa Foi o Paraná Vai virar você É o meu aniversário Parabéns, parabéns Você é o seu filho E o seu filho Galera, hoje é o meu aniversário E, mano, eu não fiz nada hoje Eu não saí de casa Eu passei o dia todo editando vídeo Eu não tive como sair Por causa de alguns compromissos, né? Eu tinha vídeo pra lançar Tinha algumas coisas importantes pra fazer Então hoje foi um dia completamente normal pra mim Tá parecendo tipo Que? Hoje e, sei lá, qualquer dia da semana passada Tá sendo a mesma coisa Não mudou nada, né? Só que, eu não vou deixar meu aniversário passar em branco Eu quero fazer algumas coisas E eu vou deixar pra fazer amanhã Amanhã eu vou sair porque, mano Eu quero me presentear Eu quero sair pra comprar algumas coisas pra mim Tem tempo que eu não faço isso Tem muito tempo, mano Pra vocês terem uma ideia Eu tenho três calças jeans Passa, viado Eu tenho uma calça jeans preta Uma branca e uma azul Só Eu não tenho Eu não tenho mais Hashtag pobreza Isso aí foi só um exemplo pra vocês verem Como é que eu tô relaxado comigo mesmo Como é que eu tô deixando de comprar coisas Faz muito tempo que eu não saio pra comprar um tênis Pra comprar uma calça Pra comprar nada, véi Só pago conta, véi Ô Então amanhã eu vou no shopping Eu vou ver se eu compro um tênis Vou ver se eu compro calça Nossa, amanhã eu vou tirar o dia pra curtir Hum E pô, hoje é meu aniversário Eu não vi meus pais ainda Tive tempo só agora Agora que eu terminei de trabalhar Já é onze e meia da noite Então eu vou dar um pulo lá na minha mãe Vou lá jantar Eu vou lá porque ela deve Querer me desejar os parabéns Só acho, né Mano, eu vou bater uma aposta com vocês aqui agora Eu dou Se minha mãe não me desejar feliz aniversário Eu raspo a cabeça Tem uma máquina aqui Eu raspo hoje, inclusive Quando eu chegar É impossível minha mãe não me desejar feliz aniversário, véi Isso não existe Agora todo mundo vai ficar torcendo pra ela não desejar Vocês vão quebrar a cara Porque ela vai me desejar feliz aniversário Então vamos lá Nossa, minha mãe Me lasquei prometendo isso agora, viu Se a pessoa não deseja, véi Minha mãe não me deseja o parabéns Lascou Eu só quero ganhar os parabéns Só isso Não precisa me dar presente Eu não sou desses que fica chateado quando não ganha presente no aniversário, mano Eu só gosto que as pessoas lembrem, sabe Mas eu nunca fui de exigir presente Nunca fui de ficar triste quando não ganhava Eu lembro que teve um aniversário aí Que meu pai e minha mãe me sacanearam Eles fingiram que tinham esquecido do meu aniversário Mano, eu fiquei... Pense num menino triste Eu fiquei mal, não foi nem por não ter ganhado presente no dia Foi porque eles não lembraram mesmo Eu achei que eles tinham esquecido, mano E aí pra piorar, eu não ia ganhar nada Eu só sei que eu ia pro meu quarto e chorava escondido, véi Eles nem viam E eles nem ficaram sabendo Eu fiquei chorando lá sozinho, escondido Aí no outro dia eles vieram com o burro Me deram presente e tal Foi aquela típica trollada de família Oi de casa Nossa Eita, que perfume doce Esse aqui é meu perfume novo, né? Nossa, Lucas, esse é doce Eu acho bom Meu pai até... É bom, né? Nossa, que perfume gostoso Olha lá, o ladrão pulou Pulou aonde? Ele quebrou a telha Ele tava aí em cima, né? Ele subiu na telha A gente escutou ele andando em cima da casa Aí ele ficou em cima da casa gritando assim Chama a polícia Chama a polícia Aí ele fez alguma coisa E tava fugindo dos caras que tava atrás dele Aí ele saiu correndo Quando ele saiu correndo foi atropelado na pista aqui Nossa Foi atropelado Eu pensei, se ele sobe aqui, quebra Ele entrava dentro de casa Porque o gato não caiu aqui daquela vez? Pelo que aconteceu parece que o cara que tava aqui em cima Ele tava fugindo de alguém Porque ele tava aqui em cima das telhas Ele tava gritando pra chamar a polícia pra ele Ou seja, ele queria ser preso Porque senão não ia acontecer alguma coisa com ele Não, e da vez que eu tava aqui Eu tava nesse quarto aqui, ó Eu tava dormindo nesse quarto aqui? Nem lembro Você tava Eu tava dormindo nesse quarto aqui Aí do nada, véi Caiu um tigre dali, ó É porque não era um gato aqui Não, era um porco Parecia um porco Olha o tamanho do gato, véi Ela tava preenha Ela devia estar escondida de algum lugar E ela pesada Despencou, véi Foi bem aqui, ó No cantinho, ó Aí onde o forro tá quebrado aí, ó Nesse cantinho Caiu com tudo aqui, ó Sujou tudo Caiu meio quilo de terra também Tinha uns móveis aqui na época Eu vou comer porque eu tô com fome Ah, logo eu vi Não, que perfume você comprou? Tu vai querer me regrar do meu perfume, né? Não, é porque a ré... Porque existe assim Perfume floral você usa de dia Perfume doce você usar no sol Quem tiver perto de você vomita Vomita, sério Eu fiz elas com frango Tô vendo Deixa eu mostrar o frango que você fez Não, não Eu fiz só o filé de sasame Deixa eu me assar Gente, minhas panelas Fiquem aparecendo nos vídeos Parece cozinha de colégio Ai Aqui, ó Eu gosto muito desse frango aqui, ó É, filé de sasame É porque o bichinho já tá frio É bom, véi Filé de sasame Viu quem quiser fazer Filé de sasame temperado com sazon Viu? Dica de culinária Vem, Karina Vem, Karina Vem, Karina É, pô, pô, pô Acabou Seu pai queria comprar um presente pra você Tadinho Tá sem dinheiro até pra gasolina Vou botar no carro O meu presente foi uma oração Fô, meu filho Olha só Eu falo que o meu presente pra você foi uma oração Você faz esse desprezo Ué, então você me dá presente um ano inteiro, né? Quem dera se no meu aniversário Todo mundo me desse uma oração de presente Não, mas todo mundo não me dá Tu que deu É, mas a minha vale mais É, é Homem, solta isso pra colocar comida Pelo amor de Deus Não, tem que filmar o passo a passo Credo Gente, ó E precisa fazer essa Essa massa de pedreiro Dá uma batidinha Essa massa de pedreiro Você já desejou os parabéns? É Posso sair? Porque eu disse pra galera Que se você não desejar Você ia raspar a cabeça Ah Falei Falta em 15 minutos Ai, tá no mês Nossa Fiquei com medo agora Se eu soubesse Eu não tinha falado nada Eu queria ver Já era Mas tinha que ser pessoalmente? Tinha que ser pessoalmente Ah, porque eu já tinha mandado duas mensagens pra você Por onde? Pelo Twitter e pelo WhatsApp Eu já mandado duas mensagens? Ah, né Pelo WhatsApp é mesmo E o do Twitter eu mandei Tinha que ser pessoalmente É mesmo? É Por que eu vim aqui Sim Sim Vira pra lá Pra não trazer Esse Virose pra cá Você também fica bonito Bonito Sim Tem acontecendo a pessoa desse tamanho não, gente? Olha minha mãe perto do meu pai Parece filha, velho Olha aqui Tá de joelho, não tá não? Não, mas... E o pessoal... Vai ter nem bolo não, mãe Esse aniversário é meu Vai... Olha aí Bolo O seu bolo vai ser amanhã Que bolo amanhã? Por que você grita? Amanhã pode ser o bolo? Por que você tá rindo? Ai meu Deus Quer que dá bolo no dia seguinte Do aniversário Amanhã a gente vai sair pra comemorar? Não Eu vou sair com o bolo Onde você vai sair sozinho pra comemorar seu aniversário? Essa aí a mãe gasta dinheiro a todo Não, não gasta não, pelo amor de Deus Não gasta não, pelo amor de Deus Não, não gasta não, pelo amor de Deus Nossa Deve ser tuberculose não virar uma tosse, viu? É doido?